... Boa noite, Sr. Presidente, nobres colegas. Eu ouvi atentamente o virador Carlinhos, o virador Márcio Nélio, o virador Adriano Corazari, falando do condomínio São Joaquim, que tem aqui até Ministério Público, deseja, com muito respeito aos membros do Ministério Público, mas esse promotor vai ficar um mês aqui, vai embora, e nós vamos ficar na cidade, temos nossa família, nossos filhos para cuidar aqui. Nós temos que ter muita responsabilidade nisso. Eu não tenho, vocês sabem a minha situação aqui nessa casa, nós não temos medo de nada, de nada, mas nós temos que ter a verdade na nossa cidade. E se nós, se isso pegar, nós vamos abrir todos os condomínios, Vinhedo, onde vai parar a cidade de Vinhedo? Vamos abrir o Vipalé, vamos abrir o Marambá, vamos abrir todos, então. Então, peraí, o que eu quero, eu não estou a favor de condomínio, gente, eu estou a favor do nosso povo, estou a favor do povo de Vinhedo, como está o virador Carlinhos, como está o virador Adriano Corazari, e o virador Márcio Nélio, me permita colocar dessa forma, nobres vereadores, que eu ouvi na fala dos nobres vereadores, que estão do lado do povo, não se discute condomínio aqui. Nós vamos discutir investimentos que vão lá no São Joaquim, que investiram 5 milhões, 19 quilômetros em asfaltamento, em recapeamento, em buraco, que foi consertado, que sobra nos nossos cofres públicos, vereador Romeson, para fazer escola, como o novo vereador Carlinhos disse, para fazer investimentos na saúde, na educação. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação na nossa cidade. Nós não podemos aceitar, seja quem for, promotor, juiz, seja quem for, até mesmo o prefeito, ele não tem condição. É lógico que o prefeito não vai dar um tiro no pé, pedir para abrir o condomínio, sendo que os condomínios fazem a autogestão deles, sendo que o condomínio contribui lá e sobra dinheiro para a gente investir onde mais precisam. Nós estamos falando tanto de parceria que agora vai na contramão uma situação dessa. Na contramão. Nós fomos procurados, domingo estarei lá, eu até convoco os vereadores da população para a gente fazer um manifesto mesmo. Nós temos que ter... As pessoas do poder têm que ter sensibilidade. Têm que ter sensibilidade, gente. Porque é simples dar uma caneta e falar derruba, passa e acaba. E onde vai ficar? Como vai ficar? E os investimentos daquele lugar? 103 guardas que fazem a segurança lá. 103. Como que nós vamos fazer? Então, eu deixo aqui uma reflexão para o nosso povo da nossa cidade, para as nossas autoridades, principalmente para o Ministério Público. Espero que eles estejam ouvindo. Espero que estejam ouvindo. Que vou falar pessoalmente com o promotor, querer saber, querer mostrar a história da nossa cidade, falar o que é vinhedo, como foi vinhedo, como é vinhedo. Enfim, eu queria pontuar essa situação aqui.